Oitem 20, processos 48.500, 56.25.2010.33, 56.26.2010.88, 56.32.2010.35 Exercício do dever de autotutela em relação aos pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas Caet-T2, Caet-T3 e Mel-2 otorgadas a Caet-T2 Energia Renovável SA, Caet-T3 Energia Renovável SA e Mel-2 Energia Renovável SA por meio das portarias 118, 124, 130, todas de 2011 do MME as duas primeiras usinas localizadas no município de Caet-T, no estado da Bahia e a última no município de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte Diretor Relator, doutor André Pepitone Senhores diretores, isso aqui trata-se de uma reforma numa decisão que tomamos na terça-feira anterior Eu sou o relator desses três processos e diante de um equívoco na minha relatoria conduziam a decisão errada Não sei se os senhores se recordam, trata-se aqui da prorrogação do cronograma das usinas Caet-T2, Caet-T3 e Mel-2 onde a gente analisou os argumentos apresentados pela empresa no voto que apresentei aqui pelo colegiado não acatamos nenhum dos argumentos como excludente de responsabilidade e no caso da usina de Mel-2 decidimos que está prejudicada a análise que a usina já estava em operação Não sei se os senhores se recordam disso, doutor Edvaldo Então não vou ler o voto aqui, vou só resumir E no caso de Caet-T3 e Caet-T2, a gente concatenou a entrada em operação do empreendimento com a disponibilização da substituição da conexão de transmissão E aí que foi meio equívoco porque na mesma semana Caet-T2 e Caet-T3 entraram também em operação comercial Então aqui é só tão somente reparar essa decisão que o ato, doutor Romero, não chegou sequer a ser publicado porque a gente afastou, então, o excludente de responsabilidade de todas elas Para Mel-2 a gente não concatenou porque já estava em operação e entretanto Caet-T2 e Caet-T3 a gente tinha concatenado E agora tão somente seguiu o mesmo encaminhamento para Mel-2 pelo fato de Caet-T2 e Caet-T3 também já terem entrado em operação comercial E por sinal, quem me alertou disso foi a própria empresa que ao final da reunião ligou em meu gabinete informando que as duas então tinha acabado de entrar em operação comercial É só esse ajuste, não vou ler aqui a justificativa Não sei se a procuradoria quer se manifestar antes de eu... Não, primeiro eu leio o dispositivo e depois a procuradoria se manifesta Não, é antes, né? Tá certo Bom, acho que do ponto de vista jurídico eu não teria nenhuma dificuldade A minha preocupação só se não seria conveniente abrir vista para o agente já que a gente vai revogar a decisão anteriormente concedida Aliás, antes tinha se dado provimento e agora o encaminhamento seria pela negativa de provimento Só acho que a gente pode evitar problemas futuros se a gente der um curto prazo um espaço para que ele se manifeste Bom, não tenho objeção, mas a questão aqui, nós não estamos discutindo o mérito O que foi feito é que eu trouxe uma informação errada que a usina não estava em operação e a usina está em operação E aqui é tão somente concatenar com o MEL2, que também foi decidido na pauta passada e que está em operação E o ato não sequer chegou a ser publicado E assim também estou agindo pela própria provocação do agente Ele que informou que tinha acabado de entrar em operação comercial Eu acho que não traz prejuízo O pedido dele anterior já não fazia mais sentido, né? Porque já está em operação Exato Que foi o que a gente decidiu para o MEL2 Mas como eu não tinha essa informação correta na terça-feira Eu, por equívoco o meu, coloquei aqui no colegiado que as usinas não estavam em operação É, o prejuízo maior seria para o agente Mas se ele mesmo está levantando a questão e não vai causar prejuízo Então aí seria de fato uma mera irregularidade E aqui caberia também o recurso, né? Que é a primeira vez que ele pede essa alteração de cronograma E a primeira análise que estamos tomando Então ele não tem prejuízo também de discutir aqui no colegiado Porque ele cabe ainda aplicar um recurso Bom, passa a leitura do dispositivo Com base em tal exposição, considerando que consta nos processos 48, que os processos estados em tela e que foram apregoados pelo secretário Voto por no exercício do dever de autotutela Autotutela porque é uma decisão unilateral da administração Revogar a decisão tomada na 37ª reunião pública ordinária Foi reunião passada E em substituição, conhecer dos pedidos Da Cateter 2, Cateter 3 E da MEL, que já tinha sido conhecido De alteração dos cronogramas de implantação das centrais eólicas Cateter 2, 3 e MEL, 2 E de alteração do período de suprimento dos CCARs A elas relacionadas e no mérito, negar-lhes provimentos Haja vista a ausência de causas excludentes de responsabilidade das requerentes E da falta de conveniência e oportunidade na alteração É o voto Em discussão Aqui talvez não seja muito relevante Mas não sei se aqui Ao invés de revogar, retificar, não ficaria Porque na verdade é revogar uma decisão É verdade, a decisão foi tomada, mas não foi materializado em ato nenhum Talvez aqui retificar a decisão Não fica mais Porque eu estou olhando aqui que no ato não tem Como eu acho até que é mais adequada A revogação O ato aqui que está anexo Resolve conhecer dos pedidos apresentados Porque aí já vai direto aqui no ato É porque o ato é o primeiro Não teve ato anterior Não foi publicado o outro ainda Não, não foi publicado Foi na reunião passada e eu segurei Por isso que eu acho que o termo revogar talvez não sei Se não foi publicado eu acho que é Retificar No mesmo processo Está tomando agora a decisão pela segunda vez Então Essa decisão segunda agora é a que vai ser a decisão definitiva Isso no voto e no despacho a gente nem toca nesse assunto Porque não Ok, então substitua aqui o revogar para o retificar Ok Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclamo então que a editoria decidiu No exercício de autotela Retificar a decisão tomada na 37ª reunião pública ordinária E em substituição Conhecer dos pedidos apresentados pela Caetite 2, Energia e Renová VCA Caetite 3 e Mel 2 De alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras Aí de mesmo nome E de alteração do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado Elas relacionadas e no mérito negar-lhe provimento Haja vista a ausência de causa excludente de responsabilidade das requerentes E da falta de conveniência e oportunidade na alteração Próximo dia E onde se vê o processinho da prisão